Caco na levada Eu saí Chegando bastante Nem a panela de barro e de colher de pão A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar Se for preocupado de ficar só assim Vai limitar um pouco a criança do jogo Não é justamente Não é pra ficar estático assim É pra jogar mas sempre sabendo que Sempre tem que dar a lateral Porque tá sendo filmado de lá pra cá Porque se fechar pra frente O que ele gosta? É um cobre o outro Cobre o outro O jogo vai dar mais visão de capoeira Essa continuidade O floreio, o jogo O jogo mais pro baixo, o maranhado De um corpo já do outro, ele já do outro, do outro Aí não tem fim É tenta evitar, se eu não quiser Esse jogo é o único jogo que eu sou Inclusive aquece melhor e perde mais Visão não dá mais tudo Aquele maranhado um no outro Mas fica um jogo lento igual um jogo em pé Boca de espera Às vezes eu dou martelo aí Quero dar uma meia lua Não dá, fica aquele pobreiro ali Mas fica um pouco de baixo Dando continuidade Não deixa dar muita U Esticado perto Conselho e a minha chapa Não dá pra cá De uma pachada de peito Mataram o besouro preto Meu Deus do chão Vem dançar Eu já tô lá Aí piga e a mãe da raiva De prima da comarquia Pra morrer com o lega-feira Tá, 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 tá aí Mata um peito, seu dia E mataram o besouro de maragandaria Mataram o Guizouro em Maracandá Rogo de dentro, jogo de fora Rogo maior, jogo de agora Jogo de dentro, jogo de fora Jogo de longe, jogo de amor Jogo de Deus, jogo de fora Ai, ai, aí O Bahia bonito que eu quero aprender Ai, ai, já Olha, eu quero te lógico Agora é direto. É? É, agora é um chubinho. Música 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 Obrigado.